Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, tô com você até a morte, eu sei que você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo, eu sei que você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acreditando cada dia a mais, eu sei que você faria o mesmo, se tivesse meu lugar. Amigo, você faria o mesmo, eu tenho alguém com quem contar. Das histórias vividas com você, exatas que ainda vamos dar, as batalhas vencidas sem saber, que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que eu estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar, eu sei. Eu sei que você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo, eu sei que você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, Estou com você até a noite, sei que você faria o mesmo. Se este tivesse meu lugar, amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. Eêêêê, das histórias vividas com você, e as risadas que ainda vamos dar, Das batalhas vencidas sem saber, Que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que sou o corpo que quando sofrer, Estendendo a mão pra te ajudar, eu sei. Eu sei que você faria o mesmo, Amigo, você faria o mesmo, Eu sei que você faria o mesmo, Amigo velho, Amigo velho, Amigo velho, Amigo velho, Amigo velho, A CIDADE NO BRASIL